Respeito, 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 respeito Câmbulo, microfone, Maricel Boifás Vocês acham? Rodrigo, você acha que eu ia perder a beleza dessa vez? Esse menino aí, olha lá de menino Eu respeito, vocês já ouviram falar várias vezes Com 76 anos, esse menino merece essa festa democrática Merece essa festa política Olha aqui Eu esse ano, eu quero muito, 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 muito andar onde eu puder Nesse estado, nesse sentido A nossa região A transmitir amor, amor a nossa pátria Amor ao nosso estado, a nossa região e ao nosso município Vem sair nosso prefeito querido Aê, aê, aê Hoje eu não vou falar de Rodrigo, meu candidato do governo do povo Ele vai ficar com o seu homem do problema deles Não vou falar do meu Ciro, candidato a presidente Nós também Não vou falar dos nossos queridos amigos candidatos a deputados federais E não é só do PDT, porque olha aqui, o único partido não puxou sozinho o fortalecimento dessa democracia que está ameaçada. Nós precisamos de um pouco, eu estou olhando aqui, quanta gente querida amiga, quanta gente você disse que vinha e veio, eu disse que vinha e veio. O que é que eu quero pedir a vocês? Eu estava falando, eu quero levantar por você, irmão. Hoje fazem 20 dias que eu... Beba ali, beba ali. Mas acontece, sabe? Sabe por que eu estou aqui em pé com essa disposição? Porque vocês pediram adeus! Com fé! Com confiança! Cada um da sua maneira, na sua igreja, no seu tempo, no seu terreno. Olha aqui, até gente que é adeus, pediu adeus por mim, você vai pedir adeus? Adeus comigo, Dani! Então, o que é que eu pedi? Eu não vou me estender muito, porque... Dani vai falar, que alguém precisa de chance. Jânio já deu demonstrações disso. Olha, Jânio, tem sido um parceiro comigo. Não é comigo, não. É com Cabo Frio! É com Cabo Frio! É isso aí! Então, a gente não pode errar. Eu não vou falar mal de ninguém, eu vou fazer proponha falando bem dos meus. É isso aí! Ele é o melhor candidato ao governador. E ele é o melhor candidato ao governador! Porque ele é o melhor candidato ao governador! Não precisa nem falar! Eu vou falar de Jânio. Das qualidades de Jânio. Da capacidade que Jânio tem de articulação, de mobilizar. Olha, eu fui deputado estadual. Jânio é o melhor deputado da história do município de Cabo Frio. E vai voltar a ser novamente! Eu vou terminar com um pedido a vocês. Sim! Durante os próximos 30 dias, eu ainda vou ficar assim. Então, de Cante, de Magalhães, e do Mar, e do Carlos. Então, eu preciso de cada um e cada uma de vocês, nesses 30 dias, a partir de hoje, amanhã cedinho, na igreja, no trabalho, no café, no transporte, falar por mim. São Jânio. Que isso aí! Já que eu não posso me movimentar muito na cidade. É isso aí! É um apelo! Pode deixar! Vocês que amam essa cidade, façam isso pela nossa cidade. É hoje! A partir de hoje, nós temos um compromisso de a cada dia... Sim! ...para fortalecer essa democracia nos valores fundamentais. Alguém pode dizer, alguém pode criticar o poder executivo Alguém pode criticar o poder legislativo, estadual, federal E pode criticar o poder judiciário Mas não há melhor sistema do que um sistema democrático Eu não sou o dono da verdade Eu tenho que respeitar aquelas pessoas que pensam diferente de mim Os que pensam diferente de mim na política Não precisam e não devem ser meus inimigos Podem continuar a ser meus amigos Muito bem, senhor Eu quero pedir a vocês mais uma coisa Continuem nas suas soluções Nós abramos Eu quero muito pedir, levar o pensamento a Deus e pedir que Deus dê juízo a todos nós neste Brasil. Neste Brasil que precisa de paz, não de ódio. Neste país que precisa de fraternidade, não de desentendimento, não de desencontro. Que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe você, que Deus abençoe você. Eu vejo aqui, Jânio, Jânio, eu vou ser paciente, você tem atorado esse homem, eu vou precisar, mas um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Beijo grande e as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Abençoado, Jânio.